Salve, salve galera, Mário é um direto da produção GESCAP, tudo beleza com vocês? Galera, no início do ano eu falei que ninguém ia segurar a GESCAP em 2018 e é isso que está acontecendo. Já apresentamos para vocês inúmeros lançamentos e nós estamos investindo cada dia mais na nossa capacidade produtiva para oferecer os melhores escapamentos cada dia com mais qualidade por preços realmente imbatíveis. Olha o que nós vamos começar essa promoção com a XJ6, nós fabricamos um lote bem grande, isso é apenas uma parte do lote fabricado, o restante já está embalado aguardando você comprar o seu escapamento. Essa promoção vai deixar a concorrência literalmente com o cabelo em pé e vai te dar a condição de colocar o melhor escapamento do Brasil na sua XJ6. Vamos dar uma olhadinha na qualidade, lembrando que os nossos escapamentos são fabricados em aço inoxidável utilizando o processo de soldagem TIG. Dá uma olhada na qualidade da solda desses escapamentos. O melhor escape do Brasil pelo melhor preço, galera, não perca essa oportunidade. Essa promoção vai ser válida do dia 7 agora de março até o dia 18 ou até enquanto durar os nossos estoques, beleza? Então aproveitem. Vamos ver as ponteiras que farão parte dessa super promoção. Aqui está a XJ6 do meu amigo Henrique, uma moto super bonita, equipada, muito bonita. As duas ponteiras que farão parte dessa super promoção é a nossa ponteira K3, que dá um ronco um pouco mais abafado e encorpado. No nosso site hoje, que já tem um preço super top, ela sai por R$ 1.599. Nessa promoção, se você optar pelo pagamento à vista, você vai pagar apenas R$ 1.280, galera, pelo melhor escapamento do Brasil, provado pela GESCAP e pelos melhores preparadores do Brasil, que é o escape que rende mais potência, sem contar o design e o ronco fantástico que ele dá. Se você quiser parcelar o modelo K3, vai sair em sete vezes de R$ 205,70. A outra ponteira que fará parte dessa super promoção é a nossa famosíssima Mini GP, com as curvas em aço inoxidável e a ponteira com acabamento em carbono. Dá uma olhada na qualidade da fibra de carbono. A GESCAP foi a primeira empresa brasileira a trabalhar com fibra de carbono no Brasil. Essa ponteira conhecidíssima, que proporciona um ronco fantástico, ronco e performance. No nosso site hoje, ela está saindo por R$ 1.699. Na promoção, essa promoção, ela vai sair por R$ 1.360 no pagamento à vista. Se você optar em parcelar no cartão, vai sair em sete vezes de R$ 218,50. Galera, imperdível, o melhor escape do Brasil para você colocar na sua XJ com essa super condição especial. Aproveitem, essa promoção vai somente até o dia 18 de março ou enquanto durar o estoque da GESCAP. GESCAP, condição especialíssima para você colocar na sua moto o melhor escape do Brasil. Nós vamos fazer várias promoções dessa durante o ano, onde vai incluir várias outras motos também. Vamos começar pela XJ. Então é isso aí, galera. Marão da GESCAP e a GESCAP comprometida com a sua satisfação. Trabalhando duro para que você tenha o melhor para instalar na sua moto. Não perca tempo, você vai poder comprar para agilizar o seu atendimento. Eu vou te passar o telefone aqui da GESCAP e o nosso WhatsApp, beleza? Telefone fixo 11 4661 8020. Nosso WhatsApp 9 4243 8020. Não perca tempo, você pode comprar pelo site também. Mas pelo nosso WhatsApp você vai ter um atendimento ainda mais rápido. e vai dar para você aproveitar essa super promoção para você equipar na sua moto. É isso aí, galera. Tamo junto. GESCAP, orgulho de ser brasileiro. Trabalhando lado a lado com o nosso cliente. Valeu, galera. Não perca tempo. Já vai ligando.